Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Vespasiano, representante de Estrela 3 da Avon e vim aqui fazer pra vocês hoje um bate-papo sobre certas coisas que a gente vem acontecendo e que tá todo mundo achando estranho. Então antes de eu falar aqui com vocês, vocês devem ter visto o título do vídeo, você que tá aqui no canal e não tá inscrito ainda, por quê? Aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho das notificações e já deixa um like pra ajudar o canal a ser compartilhado pra todo mundo pelo YouTube, tá bom? Conto com o seu apoio aí, compartilha pra todo mundo e depois comenta o que você achar sobre tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? Oi pessoal, então hoje eu vim aqui falar com vocês assim, um bate-papo assim, pelo que vocês viram no título do vídeo, né? Todo mundo tá, a maioria dos representantes que estão, como eu, na campanha 6, né? Eu e muitos outros estão na campanha 6, já enviaram pedido, expresso, peça já, né? Que é o nome novo, né? Pra tentar receber também, não só os produtos, mas pra receber já as revistas da campanha 8, que tá virando uma saga, né? Literalmente, essa história das revistas da campanha 8 tá virando uma saga que todo mundo que tá fazendo pedido já, pedido expresso, peça já, não tá recebendo as revistas, tá sempre em falta, desde o começo da campanha. Meu setor é um dos setores que fazem parte da semana A, então é um dos setores que primeiro fecham campanha, né? Tem até um setor que fecha antes de mim e um outro que fecha junto comigo, tá? Então eu tenho um relato de vários colegas que vocês com certeza conhecem, que é o Ed Neto, né? Que é um representante de 5 estrelas lá de São Paulo, de Jacareí, né? Ele também já fez vários pedidos, já tá indo, acho que pro quarto pedido da campanha 6, expresso, pra ver se recebe a revista e ele já viu, já me falou hoje, que já tá faturado lá o pedido e pela quarta, terceira ou quarta vez, já não sei mais quantas, né? De tanto que ele já tentou, que o pedido tá lá, as revistas estão como indisponíveis. A Samanta Leal também já fez, ela é estrela 5 ou 4, não tenho certeza. E ela também é lá de São Paulo, se não me engano, ela também já viu os pedidos dela de campanha 6 e dos dois cadastros que ela tem, nenhum deles tá vindo do catálogo da campanha 8, não tão recebeu, não tá recebendo. A Anne Kelly também, que faz parte do nosso grupo também, já fez, já tentou fazer um expresso pra ver se vinha ou fazer pedido mesmo e também tá lá como indisponível. Eu não fiz expresso porque eu não tenho feito pedido muito, né? Minhas vendas estão muito paradas, os clientes estão tudo viajando, então eu não tô fazendo pedido. Então eu não fiz nenhum expresso da campanha 6, até porque eu vi pelos colegas que não tão enviando o catálogo, então não adianta, né? Tentar e eles não vão ficar mandando porque eu não sei qual o motivo. Outras também que eu sei que já tentaram foi a Cris Nunes, também que é uma colega do nosso grupo, que tem rede social, que tem canal também no YouTube, ela também grava sobre revistas, né? Que todo esse pessoal, a maioria deles que eu tô falando, são pessoas que não só eu, o Ed, a Samanta, a Cris Nunes, a gente grava as revistas antecipadas pra vocês poderem saber o que tá vindo pela frente. Só que, infelizmente, a gente não tá conseguindo entender o porquê que a dona Avon, todo mundo no Brasil que já pôde mandar um pedido expresso da campanha 6 pra receber a revista da 8, ninguém tá recebendo essas revistas. Agora, a gente não sabe o porquê, né? Porque pelo tempo que eu tenho de Avon, que são mais de 14 anos que eu trabalho com a Avon, eu sempre soube, né? E a informação que a gente soube oficial mesmo, que as revistas das campanhas são sempre feitas com os 3 meses de antecedência. Então, quando tá chegando mais ou menos uma campanha entre a outra, ele já tem a revista lá no estoque pra quando chegar a campanha eles terem pra enviar. Só que a gente não tá entendendo porquê que a Avon não tá enviando pra ninguém. Aí a gente fica na dúvida. Será que é? Tem alguma coisa de muito bom que eles não querem que a gente saiba ainda? Por isso não está enviando pra ninguém, nem no pedido expresso? Ou será que as revistas, por algum motivo, vai saber, não estão prontas? Não sei. Eu acho pouco provável essa opção ser a verdadeira. Inclusive, o nosso colega, o Ed, ele hoje, ele entrou em contato com a GV da região dele, da divisão Mantiqueira, se não me engano. Acho que ele é da região, não sei se é Mantiqueira ou Terra do Sol, não lembro agora. Mas ele entrou em contato com a gerente regional, né? A GV regional, pra tentar saber o porquê. Ele já fez uns três ou quatro pedidos da mesma campanha e ainda não enviaram as revistas da campanha 8 pra ele. Então, ele tá aguardando uma resposta. E ainda continua a ser incógnita. E outra coisa que também eu pensei, gente, que até é bom pra ficar meio que de... todo mundo ficar meio que atento. A gente sabe que já vem um tempo pra cá que a Avon tá querendo que todo mundo, todos os representantes, utilizem apenas as revistas digitais. Os links das revistas que são as que a gente pega direto do site, né? E o que acontece? Muitas representantes gostam de usar a física porque tem clientes. Por exemplo, a nossa colega Anne Kelly, pelo que a gente conversa bastante, quase sempre, a maior parte do público que compra com ela são pessoas de idade. Pessoas que, às vezes, não tem celular. Se tem, não sabe mexer. Ou não gostam de ver nada dessas coisas na tecnologia. Preferem ver o ao vivo e a cores, pegar na revistinha, esfregar o punho lá pra sentir o cheiro. Isso é uma coisa que já é enraizada nos clientes, assim, mais antigos. E não só ela, como muita gente que revende a Avon no Brasil afora, tem todo tipo de cliente. Tem cliente mais tecnológico que não se importou e olha tranquilamente. Tem os clientes mais das antigas que preferem a revista física porque você pega a revista, vou pegar um exemplo aqui, tá? Deixa eu puxar aqui pra mostrar. Pega, essa aqui é a minha revista da campanha 7, tá? Tá toda manchada porque veio vazando o perfume e ficou assim. Além de ter recebido uma a menos do meu kit gratuito de duas de cada, o produto que veio vazando manchou ela todinha. Então, eu já pedi pra gerente me arrumar, tô esperando ela me mandar. Então, tem cliente que prefere olhar porque até aqui, ó, você bota, você vai, a pessoa que vai paginando, ela vai vendo as informações, todas as informações são colocadas na revista pro cliente. Tem cliente que prefere, cliente, tem cliente que prefere a revista impressa. Ah, vão ter que botar isso na cabeça. Por mais que a gente tenha que ser tecnológico, nem todo mundo nesse atual momento da nossa humanidade, né, século, ano de 2022, não é todo mundo que gosta de usar as tecnologias. A gente não pode querer forçar as pessoas, não, agora você só vai poder comprar se você ver a revista digital. Gente, isso é o cúmulo. Eu acho que também pode ser, eu posso estar muito enganada, tá? Por isso que eu achei legal vir gravar esse vídeo aqui pra comentar e falar o que eu acho pra vocês e vocês dão a sua opinião aí. Inclusive, se você tá aqui no canal e não se inscreveu, aproveita agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui, tá? Continuando. Então, eu acho assim, eu acho que talvez esse movimento da Avon não está enviando pra ninguém as revistas da campanha 8. Eu acho que pode ser uma forçação de que as representantes não recebam mais a impressa pra forçar a gente a usar a digital. Só que eu penso assim, se caso isso for realmente uma estratégia da empresa, porque, por exemplo, eu respondo a pesquisa PIV, eu tô todo dia atualizando o link que eu tenho salvo da pesquisa PIV, da campanha 8, e ainda não liberaram o link, o link ainda não tá abrindo. Eu só sei a capa das duas revistas porque no site da campanha 6 onde eu tô, já aparece a foto da capa da campanha 8, só de cosmética, moda e casa. Não mostra a Avon com você, então eu não sei como é que é a capa da Avon com você, entendeu? Então, por isso, eu acho que talvez, tá? Eu não posso afirmar porque eu não tô lá na Avon, eu não sou funcionária da Avon, eu sou representante como vocês que estão me assistindo e me seguem. Eu acho que pode ser uma forçação da empresa, que a empresa já vem dando sinais de que eles querem ficar absolutamente digital, tipo, eles querem que cada representante crie sua loja da Avon Conecta, pra você poder divulgar e vender pro Brasil todo, né? Eu tenho a Avon Conecta e desde que eu criei até hoje eu não fiz nenhuma venda lá e olha que eu divulgo a minha loja, mas até hoje não tive venda nenhuma, infelizmente. O que mais? Eu vejo comentários das minhas colegas nos grupos, assim, mais fechados de Avon, né? Eu participo de vários grupos de Avon, de representante, de executiva, grupos mais fechados, né? Que a gente fala de tudo um pouco sobre a Avon e muitos comentam, olha, recentemente eu percebi que a gerente andou falando muito no último encontro virtual pro setor, focou muito no pedido pra que as representantes criem a loja Avon Conecta, que não utilizem mais os PDFs que são compartilhados nos grupos, porque não é oficial, blá, 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 essas coisas, né? Eu pelo menos sou tranquila quanto aos PDFs que eu faço, porque o que que eu faço? Os PDFs das revistas que eu faço das três revistas ou quatro, que às vezes tem sempre uma que é só digital, que tem só no site, eu pego elas simplesmente do link oficial, que é o link digital das revistas, eu espero abrir o link digital das revistas e apenas do print de tela de cada página, ou seja, se tiver erro, é erro da própria Avon, porque eu só dou print na tela e coloco em ordem as páginas certinhas, então, meus PDFs, graças a Deus, nunca deram problemas e nunca ninguém falou, ah, eu usei teu PDF, deu errado. Se der alguma coisa errada, aí o problema não é comigo, o problema é da Avon, por erro do sistema, né? Eles adoram dizer que o erro é do sistema, só que quem opera o sistema são seres humanos, então se o erro tá acontecendo com muita frequência, deixa de ser um erro, aí já é uma coisa que tá constante desde que eu me entendo por gente. Então, eu acho isso, sim. Tem representantes que eu sei que usa a revista digital, usa a Avon Conecta, usa a revista em PDF pra alguns clientes que preferem, porque aí não precisa depender da internet o tempo todo pra acessar, porque também tem isso, né? O link da revista, ele é prático, ele é muito rápido, ele é bom pra acessar, ele não é ruim, eu gosto dele, só que se a pessoa não tem internet tranquila no celular pra poder tá olhando com calma, ela não vai acessar pela revista digital. Então, qual é o melhor pro cliente? Nesse caso, você manda o PDF, a cliente baixa naquela hora o PDF, entendeu? Fica salvo no celular dela e a hora que ela quiser, ela vai lá e olha que a revista é a mesma, né? Pelo menos os meus PDFs é igualzinha a revista do link digital oficial da Avon. Então, não tem nada a desejar. E outra, uma coisa que eu vi observado, hoje mesmo eu recebi aqui no WhatsApp da Bela Assistente, vou até comentar aqui com vocês, eu recebi hoje, ó, toda a campanha, a Bela Representante, Bela Representante não, tô confundindo, o Assistente Bela Avon, né, que é o WhatsApp oficial da Avon, que é o Assistente da Avon pra gente, toda a campanha, ela tem me enviado um PDF próprio que a empresa diretamente deles manda pra mim, por exemplo, nessa campanha 6, eles mandaram, ó, campanha 6 cosmético PDF, eu tenho a opção de baixar o PDF que eles me mandaram e tenho a opção de clicar no link pra ver minhas clientes, ver minha revista digital, ou seja, tem PDF sim, mas eles enviam quando eles querem no prazo, no tempo que eles querem, não é normal como a gente pega no site lá, pegava antigamente, entendeu? Na verdade, nem lembro se tinha, a gente mesmo que fazia, não me lembro agora, mas de qualquer forma, fica provado que a Avon envia, mais que claro, com um certo tempo de demora, só o cosméticos de um PDF, a Moda em Casa eles não mandam, é só de cosméticos, mandam um texto, né, de início de ano, então bora compartilhar a revista da beleza da campanha 22 para arrasar nas vendas, ou seja, é uma forma que eles fazem pra tentar incentivar que a representante que não está enviando pedido, como eu tenho o cadastro no nome da minha irmã, eu parei de fazer pedido nele, tô como estrela 2 lá, não mandei pedido desde que começou o período, então, desde a campanha 15, pra ser mais exato, então eu não tô mais enviando, então eles estão sempre me enviando essas mensagens de enviar o PDF com o link, pra ver se eu volto a fazer pedido, mas eu não vou fazer, mas pra vocês verem, é legal ter todas essas opções, o que eu acho legal é você ter um leque de opções, você ter leque de opções de forma de divulgar a sua vitrine, né, porque o catálogo nosso é a nossa vitrine pro cliente ver e escolher o que quer, você ter opção de mandar o link é legal, o PDF é legal, mandar as fotos se você quiser destacar só as ofertas da campanha também acho legal, ter o Avon Conecta, é legal se realmente a gente conseguir ter um retorno mais imediato, porque eu já ouvi comentários de que a Avon Conecta, cliente que compra lá, além de como a gente tem que receber pelo PagSeguro, eles demoram acho que uns 30 dias pra liberar o valor do seu lucro nessa venda que você fez no Conecta, então eu acho muito demorado nos dias de hoje, alguém comprar na internet na sua loja e tu demorar 30 dias pra receber, eu acho um absurdo, o nosso boleto é no máximo 21 dias, só que a Estrela 5 que tem quase 3 meses de validade no boleto e assim mesmo às vezes tem que pagar antes pra poder não ficar com o cadastro lá sem ter opção de boleto, tá, porque se tiver 2 ou mais aí eles já não liberam o boleto pra quem tem mais de 2 boletos em aberto, mesmo que não estejam vencidos, então eu acho que é ótimo ter todas essas opções e outra, uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, se todo mundo já viu, quem compra, seu cliente que compra na sua loja da Avon Conecta, ele vai comprar agora, mas daqui a algum tempo a Avon ou a Natura vai enviar um e-mail oferecendo pra que seu cliente se torne um representante ou um consultor na Natura, olha que legal, eu já vi várias colegas né, legal entre aspas aqui, que pra evitarem esse tipo de problema né, pro cliente não acontecer do cliente se cadastrar, criaram uma própria, uma conta pra usar só pra fazer venda pros seus clientes, eu acho isso ótimo, porque se a Avon faz isso, como é que a gente pode divulgar a nossa loja sabendo que quem sabe mais pra frente a empresa vai oferecer por e-mail pro esse cliente que comprou na tua loja pra ele se tornar representante, aí você perde um cliente, complicado né, aí fica uma concorrência desleal né, pra gente tá disputando com a própria empresa, aí não dá né, aí fica difícil, e aí você perde cliente, então concluindo no tudo que eu falei aqui pra não ficar um vídeo muito comprido, eu acho que pode ser isso, a Avon já vem querendo há muito tempo destacando pra gente escolher lá no site se vai querer receber revista digital, se quer receber impressa, entendeu, e todo mundo respondendo pesquisa sobre esse assunto, o Valtime eles colocam um banner no site sobre isso, entendeu, então eu acho que eles tão querendo dar uma forçada pra que a gente não tenha mais revista impressa, talvez, não sei se tem a ver com essa campanha 8, mas que tá virando uma saga tá, porque olha, eu tô na campanha 6, fecho minha campanha 6 agora dia 10 de janeiro, eu provavelmente não vou mandar pedido, mesmo que eu quisesse que venha essas revistas, pelo que eu tô vendo ninguém tá recebendo e eles não vão mandar, apesar de que quem fechar a campanha 6 na data normal do setor, eles são obrigados a enviar a revista, porque na campanha 6 é que tem que vir as revistas da campanha 8, a não ser que eles estejam segurando só pra mandar nas datas normais de cada setor, pode ser isso também, não sei, a gente só vai saber quando todo mundo começar a fechar com o setor a campanha 6 e ver se vai vir ou não as revistas, se não vierem as revistas nem na campanha 6, aí realmente o problema é muito sério, porque como é que eles vão fazer pra enviar depois pra todo mundo, é o que eu acho que não vai acontecer, eles não vão gastar vários carregamentos em vários setores no Brasil pra enviar somente as revistas pra todo mundo, eu agora na campanha 5 recebi as revistas da campanha 7, veio só um kit, eu tenho direito a dois kits grátis, eles mandaram só um kit de revista, pra começar já tá errado, eu já avisei a gerente, falei ó, me arruma aí, eu tenho direito a dois, mas essa aqui tá toda manchada, me arruma mais uns dois ou três kits, porque no mínimo é o que eu geralmente uso pra trabalhar, e ela falou que vai me arrumar, só tem que esperar, né, ou seja, tem que esperar o carregamento, então vamos ver o que vai acontecer, eu espero que, se vocês comentem aqui embaixo o que que vocês estão achando dessa, dessa confusão, dessa saga, da falta dessas revistas da campanha 8, comentem aqui o que que vocês acham, o que que vocês pensam, o que que vocês acham que pode ser, se pode ser um desses motivos que eu falei, ou se pode ser, sei lá, qualquer que eu tô querendo segurar por ter algum lançamento muito bombástico, que eles não querem que a gente divulgue ainda, né, sei lá, pode ser tanta coisa, que aí não dá pra gente saber, tá, comenta aqui, e deixa o like, o joinha, e é isso aí gente, eu não quero me alongar demais, senão já tem um videozinho razoável aqui, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, obrigada, até o próximo vídeo, assim que sair o link, eu faço o vídeo e coloco pra vocês, não só eu, como todo mundo que tem acesso, vai fazer a mesma coisa, tá bom? Beijo, tchau!